Agora sim, aproveite o clima e confira a agenda produzida pelo site Saia da Toca. Saia da Toca 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 Tchau! E eu vou ficando por aqui, lembre-se de assistir o nosso programa todo sábado e domingo a partir das 6h10 da tarde aqui no Canal 20 da NET. Confira as reprises e também o arquivo da nossa programação. Lembrando que o site é tvinformativo.com.br. Um ótimo fim de semana para você, até mais! Tchau! 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 Tchau!